Ah, não! Acho que o Yuri acordou aquela árvore! Eu acho que ele acordou todas as árvores! Ah, não! Ei! Isso aqui é meu! Eu tô indo, Yuri! É bom, meu biscoito! Por favor! Vamos! Vamos! Larga essa varinha, árvore! Força, gente! Precisamos dessas coisas pra porção do amor! Eu acho que a gente tem que pedir desculpa! Desculpinha, dona árvore arteira! A gente sente muito que... Ei! Isso é da Lili! Tenta outra coisa nessa! Anda logo! Oh, tá bem! Ups! Lindas árvores durmam bem Logo o sol se vai e a noite vem Desculpinha aí por atrapalhar Nós já vamos ir Voltem a sonhar Olha! Elas estão caindo no sono! Mandou bem nessa! Mandou bem nessa! Vamos dar uma olhada pra ver se tá tudo bem com as coisas pra porção Ô, Matt, eu posso carregar tudo no meu bolso! Fica super mais seguro! Obrigado! Gostei dessa ideia! Não sei, Bongo! É melhor não ficar tudo no mesmo lugar, né? E se acontecer alguma coisa? Mas não vai acontecer nadinha, Matt! Eu sou super ultra mega cuidadoso! Tem certeza? Claro! Viu? Super mais seguro, Matt! Nenhuma árvore arteira vai meter o galho nesse bolso! Não tem a menor chance! Olha ali! É o Poço dos Desejos! Conseguimos! E as coisas mais amadas de todos estão bem aqui? Bongo! Acordei você! Fiz besteira! Cuidado, Bongo! Peguei, Matt! E isso? Isso também! E isso? Ah, não! Peguei, Matt! Viu, Matt? Super ultra! Aguenta firme, Bongo! Bongo! Cuidado! Bongo! Você deixou escapar! Perdemos as nossas coisas! Ai, não! E agora? Eu também! Bongo! Como você foi perder todas as coisas que a gente ia usar na poção do amor? Eu não perdi de verdade! Elas só se foram! Exatamente! E a culpa foi toda sua! Minha culpa? Não tenho culpa se essas árvores são arteiras ou cosquentas! Mas foi você que insistiu em colocar tudo no seu bolso! Eu disse que não era boa ideia, mas você nem me escutou! Tudo bem, mas... E agora não dá mais pra fazer a poção pros meus pais voltarem a amar a Nina! É, mas... Opa! O Matt está tão bravo com o Bongo! O que a gente faz? A gente vai ter que arranjar duas porções do amor! É! Uma pra família do Matt e outra pro Matt e pro Bongo! Hein? Por que eu e o Bongo precisamos da poção? Porque vocês estão brigando! É mesmo! A gente tá! Isso quer dizer que vocês não vão se amar nunca mais! Ah, não! Nunca mais? É claro que a gente se ama, Bongo! Eu só tava bravo! Só isso! Que bom! Porque eu também te amo muito, Matt! Dá um abraço! Foi mal deixar cair as coisas da poção do amor! Não esquenta, Bongo! Eu sei que foi sem querer! E a gente? Nem precisa mais da poção! Não precisa? Por quê? Ficar bravo com alguém não quer dizer que você vai deixar de amar! Meus pais com certeza ainda amam a Nina! Se não precisam mais da poção do amor, acho que vão querer isso de volta! Biscoito! Tá louco! E é de de bloco! Isso sim que é mágica!